Ah, hum, 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 hum Quero ir, se eu pensar já era Quero ir, quero, 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 quero ir Sol daqui a pouco, o ar é quase nada, a rua não tem fim Eu volto pra Bahia, ou para Cachoeiro de Itapemirim Quero ir, quero um pouco de espera Quero ir, pela primavera Quero ir, se eu pensar já era Quero ir, quero, 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 quero ir O sol daqui a pouco, o ar é quase nada, a rua não tem fim Eu volto pra Bahia, ou para Cachoeiro de Itapemirim Quero ir, quero um pouco de espera Quero ir, pela primavera Quero ir, se eu pensar já era Quero ir, quero, 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 quero ir Quero ir, quero um pouco de espera Quero ir, pela primavera Quero ir, se eu pensar já era Quero ir, quero, 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 quero ir Quero, 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 quero ir!